Com trova né Lange? Ah, já me ensinei mais de dois mil cavalos Eee, sempre negociou? Ah, eu era do Bernardo, todo dia Cinco, seis cavalos Tava direto comigo lá Oito, dez Olá pessoal Estamos aqui na casa do Sr. Lange Em Campestre hoje Um tropeiro antigo Apaixonado por Trova, carro de boi Uma pessoa raiz Do campo Que gosta das Das relíquias né Lange Ajudar se eu tirar aqui Eu tiro ali gente, eu não posso fazer tudo É Eu tô pus ele E aí eu tiro as verduras dele Esse é o chapeado Lange? Não é pra tirar esse saco Esse é o negócio Esse é Que material que é esse aqui? Isso aqui é prata mesmo É prata mesmo? Não é inoque não Eee Quase seria dependendo da prata do inoque A cor dela é diferente né? Ah é Vou tirar ele tudo Que fica melhor pra você ver Isso faz tempo que o senhor tem ele? Faz uns três anos que eu mandei pra fazer ele Fez na onde? Na Nobregente Aí o senhor mandou a chapa pra fazer ou já veio? Eu mandei a chapa E mandei pra fazer ele Ficou bonito hein? Ficou Ficou bonito Aí o senhor colocou na mulona? Coloquei Coloquei Se achar uma pedra de ouro é mais fácil que uma chapa de arreio dessa aqui É Pouca gente que tem né? Tem Tem Não quer vender Mas é que o E aí Depois eu deixei ele ajeitadinho Eu imagino É uma Isso é uma relíquia né? Pouca gente que tem né? Nunca falei de vender não Mas se eu falar não sei o quanto ele vai embora É verdade É Vender varalto aí E tem a chapa aqui Tem a chapa Hã? E tem a chapa atrás aqui também né? Pode ficar Que você vê direitinho Tem isso aí Tem montante aqui pessoal Ó O homem é tropeiro Tô falando pra vocês que o homem é tropeiro A vida inteira mexeu com Com tropa né Lange? Ah Já me fiz mais de dois mil cavalo E Sempre negociou? Eu era do Bernardo Todo dia Cinco, seis cavalo Tava direto nível lá Oito, dez Cada dia tava com então? É Chegava um Não parava não Saia com cinco Botava sem nenhum Saia com Painhava Painhava mais um Trazia Mas quando que o senhor começou a negociar O senhor era com as mãos sortinhas? Tinha nove anos Novinho então Então desde criança Normal cada manta também De rachar Fez uma mão brigadinha Se brigadinha eu comigo pra lá Passava o couro? Ah quando eu peguei de uns quinze anos Falei agora eu vou ficar ativo Aí o senhor desenvolveu as bagagens? Não foi pra mim Se você tomar manta Você ainda vai apanhar ainda Eu não importo não mãe Eu vou te cortar um negócio Que daí você aprende Aí o senhor Aí eu já fui só pedindo vorta Nem que eu precisava avortar Eu pedi avortar Lá no começo o senhor começou O senhor dava avorta Aí depois Avortando não Aí nem que a mercadoria Do outro valia mais Mesmo assim o senhor pedia uma vortinha Você quer tirar a vorta direitinho dele? É eu vou Dar chato aqui Eu vou tirar aqui e tirar atrás aí Já não se pode olhar Não tem uma brinquinha Nem uma das duas só Boiadeira É Arrumado a rir A rir novinho Suador tudo beleza Mão de combo não é? É Aí é Você vê o suador dele Tudo novinho é? É Usei umas três vezes Só guardei ali Tem que esconder Só dos rotos Tem que pôr dentro do tambor Tem que pôr dentro do tambor Aí não entra É verdade Quanto arrei o senhor tem ao todo aí? Ah Cataio que eu vou ter uns Uns três ou quatorze Tem de tudo quanto é jeito? Tem Tem selo Tem arrei Tem selo Tem que ter a selinha De fudê Já tem um arrei banano Tudo bom também Aquilo arrei de cabeça Aquilo ali é o pane do Do Vicente O Neirão lá da seia Aqui é um culto ano novinho também Nem os olhos não foi Tá dentro do saco É E aqui é o outro arrei de cabeça Aqui Esse é mais É de criança Pequenininho Esse aqui é o outro arrei de cabeça Aqui ó Gostou Tá entendido E aqui é o outro arrei de cabeça Aqui ó Aí ó Bonito esse hein Do que que ele é E aqui é o outro arrei de cabeça Também é o outro arrei de cabeça Tem mais um culto ano aqui novinho também Guardado Tem que ter uns Uns pneus de carroça aqui As ferramentas tá aí também Aí os pneus de charretas Tá aí As ferramentas Tem bastante coisa né Tem até as rodas de carroça antigas ali atrás Tem É de madeira É de madeira Aquilo ali deve ser muito antigo Landy Aqui já tem uns Uns cem anos Cem anos? Ah de quando Inventaram aquele lari Lá pra roça né Eu não posso fazer força Deixa eu ajudar o senhor Pega É pesadinho Deu jeito que é um e é o outro É pra mesmo E pra gravar Do mesmo tempo né Sabe que ela era É uma das carrocinhas menor Da charrete Das menores Das menores né É Dessa aí eu nunca tinha visto gente Costuma ver Gás grandona né Então Deixa eu Põe ela aqui Eu ia põe ela na boca do tambor Que você vê a direita Colocar a de cá Aí Do jeito que é um e é o outro também É verdade É o par certinho né É É o par Mas então o senhor passou a vida negociando A vida inteira O gosto foi esse Eu trabalhei na roça As vacas Minha ia Fazer negócio Tá É o passatempo Era fazer negócio Quando ela sábado Sábado e domingo Sábado e eu trabalhei até ali pra meio dia Lá na emboteira Sei Vim embora Catar a vana e maria e saí com os galera Pra fazer rolo Coisa boa hein Bom da vida é fazer o que gosta né Ah é Mas o senhor trabalhava na roça O que que o senhor fazia Lá fazia de tudo Tirar leite Mexia com carro de boi Capinar o acaté Plantar o acaté Plantar o calife É o que tinha na frente Tudo que tinha de serviço Mexia também Mexia Coisa boa hein É a pessoa Graças a Deus Só pôr a mão nas coisas dos outros Graças a Deus Eu nunca puse Sempre trabalhou honestamente Nem da morte Nem matar os outros Eu nunca tinha sido prazer não Não é de Deus né Gil Não é As coisas a gente andar certinho As vitórias que a gente tem né Agora hoje eu larguei Mão de fazer negócio Porque você faz negócio aí A pessoa Isso aqui é prova Você dá pra uma pessoa Que você não conhece direito Tchau mesmo É vai dificultando né Tem uns papos direitinho Aí depois Esse negócio ser duas ou três vezes já era É verdade Aí foi diminuindo Antigamente Todo mundo necessitava mais dos animais né É Hoje em dia foi evoluindo Ficou só os que gostam mesmo Pra fazer negócio Nós saímos os roliços Que gostavam de rola De pião De animais Vim aí eu Vim o Miltão Cigano Eu passava lá pra casa dele Nós vim nós dois Fazer rola ali no Lá debaixo do açougue do Anópolis Ali ó Ali que era o ponto De nós fazer negócio Encontrava lá Eu também Apeãozado Vinha tudo ali ó Sei Mas tinha dia marcado pra fazer aí assim Ou que jeito que era Ah né vinha ali mais Era dia de sábado né Dia de sábado É Aí de sábado Aí a turma Renuíne ali Já meia assim Uma beira Coisa boa O Vitor Garou Era gerar de capitão Voi divino Tinha muito tropeiro Aquele tempo O Jãozinho do Voi divino Eu acho que nem existia não Aí era o pai dele que fazia Pai dele Pai dele também negociava O senhor fez negócio Com essa turma toda Fiz Negócio que eu estudo Mexi no negócio E ia até fazer Vitor Garou O Zidoro Irmão dele O Zé Garou Bastante gente Mas com o Vitor Garou Eu nunca fiz Eu fiz com o irmão dele Com o Zidoro Ah, o irmão dele o senhor fez Quem que eram os amansadores Antigamente Que tinha aqui No Campestre Geraldo que eu amansava Lazico E eu amansava Voi divino pra ver Não sei O senhor amansou muito a tropa então? Ah, não sei Comprava o animal chuca E amansava pra vender? Comprava chuca E já amansava logo também Tanto faz burro E mula o cavalo? Tanto faz Qual que é mais difícil de amansar Ou o senhor achava tudo igual? Ah, tem animais que é mais ruim Que é burro pra amansar Porque tem animais que não É ruim de ser da jeito Depende da índole dele, né? Ele tem animais que é de nada Cavalo mesmo Ebra 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 é bicho Ruim de ser amansar Porque o bicho não Quando sai ele pra golear também Você não dá conta É verdade Você sai com gênio meio ruim, né? Eu tirava ela no rato de tatu É Escavava de andadura Já sabia o que eu fazia com ele Pra ele ficar abatuado O animal quando é É pura andadura É pura trote Você não tira Não tem quem tira É? Porque já é a nascença da criação Ah, é o jeito de ir É a mesma coisa De nós Tem um caboclo que é bom no serviço Tem outro que já não presta Tem outro que você não precisa Parar com ele Tem outro que você tem que estar em cima Isso é verdade Cada um é de um jeito, né? Tem um carro bom Já tem outro que não presta É verdade E se já tira um carro Andar nele um pouquinho Já ele dá defeito Um carro mais velho Às vezes o carro é velho Mas você anda É verdade Vai de cada jeito, né? O senhor tá com Qual idade o senhor tá hoje? Eu completei 75 anos de 14 de janeiro agora 14 de janeiro Meus parabéns Obrigado Muita saúde, né? Que Deus dá Muita vitória Pra nós todos, né? O senhor é uma pessoa Só com os colegas meus Aí os mais velhos Já vai morrendo tudo É Sozinho E a turminha de hoje É outra coisa, né? Já quer mexer com outra coisa Diz que mexe num cavalinho Que é o judiado animal Andar longe Nem água não dá Azeio Ando o dia inteiro Não lembro Chegar numa água Lá pro bichinho Begar água Chegar numa multa Com a pingulir Pegar um pasto E sempre fomos Igual nós mesmo Tem que tratar Tem que zelar direitinho, né? O animal não tá podendo Pisar no chão De estuqueado Tá andando Tá me vendo o rio Tá vendo Com o animal Não quer ir Não tá podendo pisar E o rio Tem que Tem que As coisas tem que ter Tem que ter Zelar, né? Eu quando tinha meu escavado Eu podia ter que derrar Eu era o bolso, mas Não andava ferrado não Tudo ferradinho Era escavado O senhor mesmo ferrava ou não? Eu mesmo ferrava Mas o ferramento Tem que ter que guardado aqui, ó Já ferrava e já saia ferradinho Já saia É difícil ferrar Cavalo e mula Ou vai dar indo De cada um, né? Ah, tem animais que é boas Hoje tem animais que é Trigoso, né? Tem animais que é mais Animais conhecidos O senhor já machucou Mexendo com burro Com eco? Já machucou também Ali passou um cravo aqui na perna Na hora ele estava pregando? É Aí ele Tirou a mão pra trás E disse Ah, o cravo pegou aqui O cravo não tinha Eu não tinha rebatido ele ainda Sei Era que eu virei Ele não ia virar Ficou que a ponta Reguidado E já passou aqui, ó Ah, ué Ele sortou a perna Doi demais, né? Aí, nossa, mano E o tempo sem que sai E aí de De estar andando assim Aconteceu algum imprevisto Cai Já aconteceu? Cai demais De animais também Uma vez eu caí de uma mula Lá, ela me apertou Ela pranchou comigo Pranchou Me apertou essa perna Aqui pro bairro do arreio Ah Perno ficou imprensado ali Mas acertou o mesmo Da perna Ainda aí A gente tem tratamento Graças a Deus Melhorou o movimento de novo Só que anda dói ainda Outra vez eu caí de uma mula A mula pulou comigo A mula meia louca Sei O cara falou que ela era mansinha A mula acho que nunca tinha Posta rei não A mula Era chucra ainda Só que eu montei, né? Ela já fechou o tempo Ué Ah, você não ganha Mas quer Cinco Pula Quatro Sem esperar Quando você está esperando Sabe o que você faz em cima É verdade Agora eu não estou esperando Ela pulou para derrubar A via Ah, o senhor Miu comigo para cima E virou de cabeça para baixo Cinco Mocicou a cadeira No vão das mãos Ela me jogou lá dentro Machucou? Aí eu quebrei esse braço Aqui, ó Tá vendo a junta Que quebrou por cima Aqui Enchou O senhor tem mais alguma quebradura Que aconteceu com o animal Ou foi? Não tem Só essa Só essa A gente fala só Mas não é brincadeira não, né? E a hora que eu levantei Do túmbulo lá Que eu caí Eu levantei, olha Eu vi meu braço quebrado Eu estava com a espora Pelejei para tirar o pé do estrivo O estrivo segurou Ali Sim Eu fui pelejando, pelejando Tirei o pé do estrivo de um lado Eu fui passando o cacanhado Na beira do bacheirão Fui tirando a botina Devagar Eu caixei do espora, né? Sim Fui puxando Consegui tirar um Depois eu virei do outro lado A hora que eu virei do outro lado Eu acho que a espora Relou na verida A mão da área Até pulou direito Não consegui tirar todas as duas esporas Graças a Deus Porque a gente tem muito estor Que fica Eu mesmo já caí de mula E é um livramento Da gente cair Escapar o pé do estrivo Porque é um perigo Ficar com o pé no estrivo, né? A sorte que eu caí No meio das pedras Uma calapunda Daí Não bati a cabeça na pedra Já foi sorte Graças a Deus E a mula me derrubou E eu desci para a anca dela A corda Sei Cai lá no chão E a sorte que ela me deu coisa Que ela Ela não era conhecida, né? É, porque Uma vez eu Eu fui mostrar uma mula Para o João Gaiola A mula muito mansa Mas eu não sei o que deu Na mula naquele dia É, o bicho é meio de veneto Aí passei Ia para baixo Aí passei para cima Mancinha E na hora que eu Ia quase parar Ela baixou a cabeça Assim de uma vez Me jogou no chão Eu com o arreio Deu um par de coisas Passou para o cima da cabeça Minha E ela saiu pulando Mais tarde Foi lá parar Lá perto do Mauro Garcia É por Deus O João Gaiola Estava do lado E Nem cercou Tentou cercar Mas passou Passar até para cima dele Não cerca Não cerca Parece que o bicho Fica louco E é perigoso Na hora que a gente Menos espera Igual o senhor falou A gente não está esperando A hora que a gente está Sem esperar É de uma vez, né? Eu tinha andado um dia antes Nela, não tinha feito nada